Música Bem senhores, vamos ao nosso primeiro vídeo sobre uma pequena ajuda para nossos alunos que tenham dificuldade na trigonometria. Aqui uma pequena e breve definição da trigonometria. Podemos dizer que o significado da palavra trigonometria vem do grego e resulta da conjunção de três palavras, ou seja, de tri, que representa três, gonos, ângulo e metrem, medir. Ou seja, a trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos. Então, gente, vamos ver ou rever alguns detalhes sobre a trigonometria. Bom, vamos iniciar o estudo da trigonometria com a revisão de alguns detalhes sobre o triângulo retângulo, que é uma ferramenta bastante importante nesse estudo. Senhores, o triângulo retângulo, nada mais nada menos, Trata-se de todo triângulo que apresenta um ângulo reto, em outras palavras, um ângulo de 90 graus. Então, ligou o triângulo retângulo, ou tendo o triângulo retângulo, temos que ligar logo o ângulo reto, que é o ângulo equivalente a 90 graus. Temos aqui uma figura de um triângulo retângulo, que, por sinal, é o único triângulo que possui denominações, digamos, particulares para os seus lados. Ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele recebe ou possui a denominação de hipotenusa. Assim como, senhores, os lados que formam o ângulo de 90 graus, eles, no caso, recebem a denominação de catetos. No nosso caso, nós temos aqui um triângulo em que a hipotenusa é A, e os catetos B e C. Ou seja, um detalhe que é bom você guardar, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo, e os catetos, os lados menores. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos são os lados que, digamos, formam o ângulo de 90 graus. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Ou melhor ainda, em qualquer triângulo plano, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Ou seja, se adicionarmos a soma dos dois ângulos B e C com o ângulo reto A, a soma desses três ângulos equivalem a 180 graus. Outro detalhezinho sobre o triângulo retângulo, senhores. Como, em um triângulo retângulo, um dos seus ângulos é reto, no nosso caso aqui, por exemplo, o ângulo A, a soma dos outros dois ângulos agudos, no nosso caso, digamos, os ângulos B e C, eles medem sempre 90 graus. E, por isso, eles são considerados, ou seja, os ângulos B e C, que adicionados equivalem aos outros 90 para chegar aos 180, eles são denominados ângulos complementares. Então, senhores, são detalhes que vimos em aula e é bom você guardar para executar os nossos problemas. Senhores, vamos aqui a um teorema, que é por demais conhecido e importante no estudo, tanto da geometria plana, geometria espacial, a trigonometria e muita coisa a mais, que denomina-se o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é acentuado ou usado em cima de um triângulo retângulo, que ele diz o quadrado da medida da hipotenusa, no nosso caso aqui, por exemplo, dessa nossa figura, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o A, a medida deste, desta hipotenusa ao quadrado sempre é igual à soma dos quadrados das medidas dos KTs. No nosso caso, os KTs da nossa figura são os de dimensão B e C. Então, senhores, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da medida da hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo, sempre é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos, ou seja, A² é igual a B² mais C². Senhores, trata-se de um Teorema, enquanto você for estudante, é bom você guardá-lo. O motivo aparece em vários conteúdos científicos. Bom, gente, vamos aqui agora a algumas aplicações ou questões comentadas sobre o Teorema de Pitágoras. A mais simples de todas. pede para você determinar a medida da hipotenusa de um triângulo do qual você conhece a medida dos seus catetos, ou seja, determinar, em outras palavras, o nosso A, que está a representar a medida da hipotenusa, conhecendo que o cateto B possui uma dimensão 3, pode ser 3 metros, 3 milímetros, 3 quilômetros, e assim por diante, e o C, na mesma unidade de medida, digamos, possuindo 4. Então, para você, então, chegar à medida, ao cálculo da medida da hipotenusa, o que é que você faz, senhores? Recorre ao famoso Teorema de Pitágoras. Ou seja, para matarmos ou determinarmos a hipotenusa, repetimos, é o nosso A, vai valer quem? Chamando o Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, que é o nosso A, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, no caso dos catetos, B² mais C². E agora, para chegarmos ao cálculo do A, é só você usar como se diz o quem é quem. Quem é B? Vale 3. Quem é C? Medida valendo 4. Então, vamos usar. Fica-se com A² igual a 3², repetimos, é a medida B, mais 4², que é a medida C. Bom, gente, para concluir o probleminha, vamos ter que operar essas duas potências. Resolvemos como? Individualmente, cada valor. Quanto é que é 3²? 9. Quem é 4²? 16. Aí vamos adicionar, ou seja, ficamos a depender de 9, que é o quadrado do 3, que é o 3 vezes 3, mais o 4², que é o 4 vezes 4. E aí, o que se faz, senhores? Para chegar ao A, vamos adicionar o 9 mais o 26, chegamos a 25. E extraindo esse quadrado aqui, se A² é 25, o A é a extração da raiz quadrada dessa soma. E, senhores, a raiz quadrada do 25 nos fornece a medida do A, a raiz quadrada positiva, porque o A é uma dimensão, trabalhamos com ele em módulo, ou seja, o A vale 5. Então, senhores, aí o problema, voltamos a citar, mais simples possível sobre o cálculo, ou o uso do teorema de Pitágoras para o cálculo da hipotenusa. Senhores, vamos aqui a uma outra aplicação, já um pouco mais exigente, um pouquinho. É pedido para, ou é, então, melhor, em um triângulo equilátero, ele fornece um triângulo equilátero ABC, ele pede para você determinar a medida da altura desse triângulo em função do lado desse triângulo equilátero. Então, senhores, vamos aqui supor o seguinte, a nossa meta é a altura do triângulo H em função dos lados ou do lado de um triângulo equilátero. Vamos supor aqui a medida, a figura do nosso triângulo equilátero denominado ABC. Senhores, se um triângulo equilátero, preciso saber que trata-se de um triângulo em que todos os seus lados são congruentes, em outras palavras, possuem a mesma medida. E os seus ângulos internos, preciso sendo você trabalhar, também são congruentes, ou seja, são iguais. se a medida entre eles é 180, senhores, no triângulo equilátero, trabalhamos com eles valendo 60 graus cada um. Bom, mas o nosso problema aqui é apenas relativo à dimensão ou dimensões. Vamos trabalhar só com ele. Para isso, vamos à altura do triângulo. Um exemplo aqui da altura relativa a esse vértice C, podemos dizer que é essa dimensão o pedido do problema. Então, senhores, para usar o teorema de Pitágoras, o que fazemos nesse triângulo? Vamos fazer aqui uma outra figura auxiliar. Vamos aqui considerar o nosso mesmo triângulo de lado L e L, só com detalhe. Esse ponto de interseção da altura baixada do vértice C, ao encontrar-se com o lado AB, estamos a denominá-lo de H. Esse ponto H, senhores, ele é ponto médio do lado AB. Em outras palavras, ele divide ao meio essa dimensão L. Se divide o L ao meio, a dimensão H, a metade do L é o L sobre 2 e do HB ou BH também é L sobre 2. Ou seja, dividimos o L em duas partes. Senhores, trabalhando agora com o triângulo A, com o triângulo C, H, HB. Esse que está assombreado mais aqui um pouquinho. E usando Pitágoras, o que nós vamos ter nele? Olha, gente, nesse triângulo citado CHB, nós temos que a hipotenusa é quem? A hipotenusa é o lado oposto ao 90 graus, que no nosso caso é o BC. Então, ele é o quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos do nosso triângulo? São os que estão formando o ângulo do 90. Ou seja, é o HC, que é a altura em outras palavras, e este metade aqui da base, como se diz, ou seja, o HB. Ok? Repetindo, o quadrado da hipotenusa, BC, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o cateto HC ao quadrado, mais o HB também ao quadrado. Senhores, chegou a hora do quem é quem? O BC, vamos trabalhar com ele sendo o H, desculpa, o BC é o L, que é a hipotenusa, que é igual a quem? O HC, agora sim, o HC é o H, mais o HB é o L sobre 2, só que também ao quadrado. Não podemos esquecer dos quadrados. Repetindo, L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado, mais o L sobre 2 ao quadrado. Senhores, vamos dar uma arrumadinha aqui para chegarmos ao valor do H, que é o pedido do problema. Ou seja, vamos trazer esse L sobre 2 para o primeiro membro. Isolando o H ao quadrado, podemos dizer que H ao quadrado é igual L sobre 2 menos o L sobre 4. Por que L sobre 4, senhores? Porque na potência L sobre 2 ao quadrado, elevamos L ao quadrado, que fica ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. ou seja, o isolamento do H ao quadrado será igual a L ao quadrado menos L ao quadrado. L ao quadrado sobre 4. Senhores, vamos dar uma arrumadinha nesse segundo membro. Vamos tirar o mínimo, que no caso é o 4, ou então fazemos o velho balão chamado. Multiplicamos 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, é o valor do H ao quadrado. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, sobre 4. Senhores, chegou a hora da extração da raiz. O H ao quadrado é isso? O H simplesmente é a raiz quadrada do segundo membro. Aí um detalhe, senhores, o H ficou, está a depender do 3L ao quadrado sobre 4. Tem condições de a gente extrair a raiz quadrada do L ao quadrado? Sim. Então, ele vai sair como L. A 3 ou 3 não tem condições de exata, 3 não é quadrado perfeito, vai ficar. O 4 é quadrado perfeito, a raiz quadrada do 4 é o 2. Em outras palavras, o H vai ficar sendo quem? O L ao quadrado sai simplesmente L, que multiplica quem ficou dentro do radical ou no radicando, que é o 3, sobre denominador raiz quadrada 4 é 2. Estas, senhores, é a altura de um triângulo equilátero em função de seus lados ou de seu lado. A altura é quem? É o seu lado que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a metade de L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. é um conhecimento básico, mas de fundamental importância para o cálculo de muitos outros problemas. Senhores, mais um aqui da aplicação do teorema de Pitágoras. O caso da diagonal de um quadrado. Vamos considerar um quadrado ABCD e determinar a medida de uma de suas diagonais. Estamos a denominar essa diagonal de D em função do lado do quadrado. Para isso, senhores, para chegarmos, então, à medida dessa diagonal em função do lado do quadrado, vamos aqui usar esse quadrado. Então, se temos um quadrado, figura geométrica, possui os três, os quatro lados com a mesma dimensão que estamos simbolizando aqui por L, isso é um quadrado, senhores, cada cantinho desses, ou de lado a lado, ou encontro entre vértices, no vértice entre dois lados, sempre ao velho 90 graus, para chegarmos à figura geométrica do quadrado. Bom, mas o que interessa aqui, senhores, é a medida da diagonal. Em um quadrado, nós temos duas diagonais. Podemos trabalhar aqui, por exemplo, com a diagonal AC, ou podemos trabalhar com a diagonal BD. No nosso problema, para o caso de cálculo da diagonal, vamos trabalhar com a diagonal AC. Beleza? Então, esta é a nossa meta, diagonal D. Senhores, você, prestando atenção nessa figura, trabalhando aqui, por exemplo, com essa parte de baixo, nós chegamos a uma figura coincidíssima já nossa, que é quem? A figura ABC, nada mais, nada menos, senhores, é um triângulo retângulo. Sim? Aqui um reforço para a apresentação dessa figura, a nossa meta, que é a diagonal, os lados do quadrado representados em L. Senhores, para, então, chegarmos à dimensão desta diagonal em função do lado do quadrado, o que é que você faz? Você vai usar o velho teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC. ABC. Ora, no triângulo retângulo ABC, a diagonal dele é o lado oposto ao 90, você não pode esquecer disso. Lado oposto ao 90 é o maior lado do triângulo retângulo, que é a nossa diagonal, e no caso aqui, os catetos são sempre os lados que estão formando ou formam o ângulo de 90 graus. Senhores, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, ABC, fica-se AC ao quadrado, repetimos, quadrada hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. No nosso caso, AB ao quadrado, que é o primeiro cateto, digamos, mais BC, também ao quadrado, que é o segundo cateto. E aí, senhores, usando o velho quem é quem? AC, estamos representando ou é a diagonal desse quadrado. A ao quadrado é igual AB é L e BC também, por isso ficou assim. E aí, para chegarmos ao pedido do problema, que é a diagonal em função do lado, vamos adicionar esses dois. L quadrado mais L ao quadrado, senhores, 2L ao quadrado. É o valor, então, até da nossa diagonal. Se D ao quadrado é 2L ao quadrado, a nossa meta é simplesmente D. Precisamos extrair a raiz quadrada desse segundo membro. E aí, então, senhores, ficamos com D a depender de quem? Da raiz quadrada de 2L ao quadrado. Ora, no interior desse radical, senhores, nós temos um quadrado perfeito, que é este L, então, ele vai ter condições de sair do radical, ou seja, raiz quadrada de L ao quadrado é simplesmente o módulo L, ou simplesmente L. Ficamos, então, com a diagonal valendo quem? L raiz quadrada 2. É também, senhores, uma passagem simples, mas que em muitos problemas precisamos executar ou calcular a diagonal de um quadrado. É quem? É o lado do quadrado multiplicado pela raiz quadrada do 2. Bem, gente, aqui vamos, aqui o nosso primeiro passo da trigonometria ainda no triângulo retângulo, ou seja, as razões trigonométricas que nós vamos ver aqui no triângulo retângulo. Vamos considerar este nosso triângulo. um triângulo retângulo de catetos BC, são os lados que formam o 90, e hipotenusa A. Se bem que nós vamos, além do 90, vamos trabalhar com dois ângulos agudos, que é o α e o β. Senhores, aqui no caso, as razões trigonométricas fundamentais. Primeira delas, podemos ver que é o seno. Quem é o seno de um ângulo agudo? É sempre o cateto oposto, sobre a hipotenusa. É uma definição, senhores, que você não pode esquecer. O que vem ser o cosseno de um ângulo agudo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o cosseno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo, você calcula usando o cateto adjacente a esse ângulo pela hipotenusa. E a outra definição, senhores, é a tangente. A tangente é a razão de um ângulo agudo, sempre a razão do cateto oposto a esse ângulo pelo cateto adjacente. Então, senhores, aqui as três relações ou razões trigonométricas mais importantes sobre, no caso, no início do nosso estudo, sobre o triângulo retângulo. ou no triângulo retângulo. Bom, em relação à nossa figura, nós podemos dizer, por exemplo, quem é o seno desse ângulo alfa? Aí você vai ter que lembrar. Quem é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação ao alfa, nós temos dois catetos, só que o oposto quer dizer o que está do outro lado dele, é o c. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, que na nossa figura é o ar. este é o seno do ângulo alfa. Repetimos, seno alfa, ou de alfa, é do c sobre a. Cosseno do ângulo alfa, cosseno, cateto adjacente, adjacente, só temos dois catetos em relação à alfa. Um está lá, do lado de lá, e outro está ao seu lado. Então, aquele que está ao lado do ângulo estudado ou citado, é quem você considera como adjacente. Cateto adjacente, no caso, o b sobre a hipotenusa, que é o ar. Senhores, em relação ao beta, seno de beta, seno, repetimos, você tem que gravar isso aqui, seno, é cateto oposto em relação ao beta. Temos, repetimos, dois catetos, um está ao lado dele, e o outro está lá, do outro lado. Então, em relação ao seno, é cateto oposto ao beta, cateto oposto é b sobre a hipotenusa, que é o ar. cosseno do beta, definição cosseno, cateto adjacente, nosso caso é o C, sobre a hipotenusa, que é ar. E, finalmente, senhores, a tangente de alfa, tangente, gravando, cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto ao ângulo alfa, é o C, sobre o cateto adjacente, que é o B. Tangente alfa, repetimos, cateto oposto, C, sobre o adjacente ao alfa, que é o B. Tangente do beta, mesma definição, tangente de beta, cateto oposto, que é o B, sobre o adjacente, que é o C. Então, senhores, é um quadro que muitos vão nos acompanhar nos nossos estudos, no caso, em relação ao estudo trigonométrico do triângulo retângulo. Senhores, nós vamos aqui a algumas aplicações sobre essas razões trigonométricas. O primeiro exemplo sobre elas. uma estrutura metálica tem um comprimento de 8 metros e está apoiada no solo formando um ângulo de 50 graus. Sabendo que seno de 50 graus é aproximadamente o 0,77, o 0,77 centésimos, determine a medida da coluna vertical que sustenta a estrutura metálica. Então, senhores, essa é a nossa figura. Nós temos aqui a estrutura metálica que ele cita para você trabalhar com ela valendo o quê? 8 metros. É a dimensão dessa estrutura. Ela forma com o solo. Onde ela toca o solo? Encontra-se com o solo. É, no caso, um ângulo de 50 graus. Ele está interessando ou pedindo que você determine a medida da coluna vertical que essa chapa, digamos, essa estrutura é apoiada. Que é, no caso, esta, a nossa figura e os apanhados, digamos, alguns apanhados do problema. Bom, mas vamos buscar aqui uma figura auxiliar, que é sempre bom você fazê-la. nessa estrutura metálica. Estrutura metálica. A altura a ser determinada e a distância do ponto de apoio à coluna vertical, nós formamos quem, gente? Uma figura conhecidíssima de nós. Um triângulo é um triângulo retângulo em que a sua hipotenusa ao lado oposto ao 90 graus é a dimensão da chapa. É o que ele pede, aliás, é o que ele dá. Ele cita que o ângulo de encontro da chapa com o solo, você deve trabalhar com ela valendo 50 graus. e ele está pedindo justamente a altura desse ponto de apoio ou a coluna vertical de sustentação dessa estrutura metálica. Bem, senhores, então, os dados do problema e o pedido. Então, nós vamos ter que chamar quem? Uma relação trigonométrica, uma razão trigonométrica para isso. Então, vamos nós. Olha só, o que nós temos desse triângulo? Nós temos um ângulo agudo, temos o reto e em relação a esse ângulo agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus, ângulo agudo são aqueles ângulos que se trabalhamos com ele, eu possuo medida menor do que 90, possuímos o que dele nesse triângulo? Um lado oposto a ele, e a hipotenusa. Então, gente, quem ou qual razão trigonométrica você usa? Cateto oposto, que é um cateto, está aqui ao lado do 91, e a hipotenusa, que é a primeira, né, gente? É o caso seno, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos usar em cima do 50. Seno de 50 é o H sobre o 8. E aí, senhores, vamos usar um dado importante do problema que ele fornece, ele está dizendo que o seno de 50 graus é aproximadamente o 0,77, ou então 77 centenas. Então, vamos usar. Ficamos com 0,77, repetimos que é o valor de 150, valendo ou igual a quem? O H sobre 8. Pronto. Chegou, chegamos ao ponto de determinar o H. Como? Se 0,77 é H sobre 8 para isolar o H. Vamos cruzar, né, senhores? Podemos dizer que o H é igual a quem? A 8 vezes o 0,77. E aí, então, senhores, multiplicando 8 vezes o 0,77, temos a aproximação de 6,16 metros desta altura, dessa torre ou dessa coluna vertical de sustentação. Então, gente, aí um pequeno problema, uma pequena aplicação sobre o uso, digamos, de um seno de um triângulo retângulo envolvido em um pequeno problema, então, em uma pequena situação. Refaça que você, por este problema, vai tirar ou resolver vários outros. Senhores, um outro de reforço. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em um muro e forma um ângulo de 60 graus com o solo. Calcule a distância do ponto de apoio entre a escada no solo e o muro. Ele pede para você considerar o seno de 60 sendo 0,8660, cosseno de 60 graus 0,51 e a tangente de 60 graus 1,7321. Gente, em geral, a figura não é dada. Temos aqui, então, uma figura, digamos, do fato. Então, vamos nós. Para chegarmos aqui à estrutura do problema ou a solução, nós temos a dimensão da escada, que são 4 metros, o comprimento dessa escada, ela está apoiada em um muro, nós temos o nosso muro, que forma um ângulo de 60 graus com o solo. A escada forma com o solo um ângulo de 60 graus. Estes são os dados do problema. Ele pede a distância do ponto de apoio no solo, entre a escada e o solo e o muro. Então, ele está interessado que você determine a dimensão ponto de apoio da escada no solo até o muro. Este é o nosso problema. Senhores, para, então, chegarmos a esta distância, ponto de apoio da escada no solo ao muro, esta dimensão é horizontal, vamos aqui fazer um auxiliar. Vamos supor que nós temos aqui, novamente, você verifica muro, escada e a dimensão pedida, nada mais, nada menos, senhores, nós temos um triângulo retângulo. Esta figura sempre é bom você fazê-la. bom, nós temos, então, o triângulo retângulo de hipotenusa, 4 metros, que é, em outras palavras, a dimensão da escada. Temos, desse triângulo, esse ângulo escada-solo e temos o pedido do triângulo, que é essa dimensão. Então, senhores, esses são os dados e o pedido do problema. O que vamos usar? Qual a razão trigonométrica que deve ser usada em que você tem ou dispõe de um ângulo agudo, no triângulo retângulo, você dispõe de um ângulo agudo da hipotenusa e pedido o que em relação a esse ângulo dado? Cateta adjacente, né, gente? Então, mais uma vez aí para lembrar, né, que vamos usar com a razão trigonométrica que envolve cateta adjacente e hipotenusa, senhores. Esse quadro, você deve ter sempre em mente. é no caso o cosseno, né, gente? Cosseno de 60 graus, podemos dizer que vai valer quem? Cateta adjacente, que no caso é o pedido do problema, que é a distância, estamos representando por D, sobre a hipotenusa, que é 4. E aí, senhores, vamos usar um dado do problema. Ele deu seno, cosseno e tangente, mas vamos usar quem, ó? Cosseno, né? O cosseno de 60 graus é 0,5. Então, vai ficando 0,5 igual a D sobre 4. Novamente, para chegarmos ao D, vamos cruzar. 4 vezes o 0,50 nos fornece o D. Senhores, 4 vezes o 0,5 ou 4 vezes o meio equivale ao 2. E o 2 é quem, senhores? É a dimensão ou a distância. ponto de apoio escada-solo ao muro, a condição horizontal. Então, senhores, aí um probleminha que repetimos, serve de modelo para vários e vários outros. Sempre procurem fazer a figura que facilita o seu raciocínio. Senhores, vamos a um outro das aplicações trigonométricas no triângulo retângulo. uma pessoa de 2 metros de altura observa um prédio segundo um ângulo de 45 graus com horizontal. Sabendo que a tangente de 45 graus é igual a 1 e que a distância dessa pessoa ao prédio são 30 metros, calcule a altura do prédio. Então, senhores, vamos aqui, não fornecida a figura, vamos tentar fazer uma aqui. Supor que você aqui tem a pessoa, justamente, cuidado para não esquecer, medindo 2 metros de altura, altura da pessoa, que está a observar o prédio, um ângulo de elevação de 45 metros. Então, olha lá, esta é a pessoa a observar o prédio, ponto de elevação, ponto mais alto do prédio sobre um ângulo de 45 graus. Ele cita que a pessoa possui 2 metros de altura e o prédio e que a distância dessa pessoa ao prédio são 30 metros. Então, vamos trazer esses dados para cá. Na nossa figura auxiliar, senhores, o que temos? Novamente, essa dimensão do prédio, dimensão pessoa, prédio, distância da pessoa ao prédio e o ângulo de elevação, nós temos que dados distância pessoa-prédio é, no caso, valendo 40, aliás, desculpe, 30 metros. O ângulo de elevação 45 graus. O que temos mais, senhores? Como pedido a altura do prédio. Olha lá, senhores, o que temos que não esquecer que essa dimensão do prédio essa dimensão aqui está apenas h, que é quem? A altura da visão da pessoa até o topo. Mas essa dimensão aqui vale quem, senhores? Vale a altura da pessoa, que é, no caso, 2 metros. Por isso, estamos colocando aqui a dimensão do prédio, é, no caso, essa dimensão h, repetimos, essa dimensão mais os seus 2 metros de altura da pessoa. qual é a relação trigonométrica, senhores, que tem as condições de chegar a determinar o cateto oposto, nós temos aqui só os catetos, não temos hipotenusa, cateto oposto a 45 graus se conhecemos o seu adjacente. Ó, razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente, senhores, é a nossa tangente. Então, vamos usar tangente 45 graus é o cateto oposto, que no caso está representado por uma parte, digamos, do prédio, repetimos que é o h sobre 30, que é o cateto adjacente, distância pessoa ao prédio. Senhores, usando o tangente 45 que ele cita que é o dado 1, então, ficamos com 1 igual a h sobre o 30. isolando o h vamos aplicar o 30 vezes 1 e aí, senhores, chegamos ao h, uma parte da altura do problema do prédio e no caso são 30 metros. Então, a altura do prédio total, digamos assim, é h mais 2 e o h mais 2, senhores, se o h é 30 mais 2, 32. Então, senhores, aí também é um probleminha que envolve demais muitos e muitos outros sobre a condição de altura com ângulo de elevação, né? O ângulo de elevação aqui de visual dessa pessoa, o ângulo de elevação de 45 graus. Bom, gente, no mais, deixamos aqui 5 problemas para vocês. Então, nós temos aqui os dois primeiros, né? Não deixem de tentar fazer, façam uma pesquisa, inclusive, talvez haja necessidade, é bom você conhecer que essas razões nós vamos precisar e muito delas no estudo da trigonometria e temos mais 3 aqui, são problemas que necessariamente precisa você resolver, ok? No mais, gente, deixamos aqui um pequeno turismo da nossa região, nosso cascavel, nossa praia de Barra Nova, uma lindíssima praia, com a sua alimentação caseira, digamos, e o seu velho peixe arraia, como se é denominado, em vários estilos. No mais, gente, um abração, bons estudos e até a próxima.